Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o Adriano Guimarães e eu trago para vocês a resenha do perfume Heron, que é similar do 2&2 Vip Black, da Carolina Herrera. Logo na primeira borrifada, esse perfume entrega, assim, um cheiro de chiclete. Chiclete, assim, meio licoroso, parece um pouco canela, parece um pouco tutti-frutti, mas o fato é que ele é bem chicletão e bem doce também. Essa doçura me desanimou no início, eu falei, poxa vida, nossa, lá vem um perfume doce na minha cabeça, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de perfume doce, e acaba que eu me desanimei logo de cara. Mas então eu resolvi analisar o lado técnico, e tecnicamente o 2&2 Vip Black também abre dessa maneira, nesse ponto a Terra acertou em cheio, porque o grau de semelhança é muito grande. E aí ele tomou conta, ficou aquela coisa interessante. Depois de um tempo ele foi mudando um pouco esse cheiro de chiclete, ele abriu espaço para uma outra nuance. Mas até chegar lá, durou aproximadamente 5 minutinhos. E é nessa nuance que a gente consegue detectar uma lavanda doce, mas já não é o mesmo doce de antes. Continua doce, só que menos, e acompanhado de lavanda. Essa lavanda é muito legal, gostei bastante, eu gosto de lavanda, sou apaixonado por essa nota. Ficou ali bem interessante e começou a desenvolver um aspecto fougé. E só de desenvolver esse aspecto já me deixou assim bem curioso. Então comecei a prestar mais atenção, porque esse perfume começou também a revelar um patchouli bem discreto, junto com âmbar e almisca, fortalecendo aí essas notas de coração. Ficou bem legal, nessa parte ele já não exala tanto, mas ele é muito firme, muito firme mesmo. Eu achei isso bem interessante. Segurou aí a onda por aproximadamente 3, 4 horas tranquilo. E já mais para os finalmentes, esse perfume já não tem tanta aquela coisa. Ele fica mais o patchouli, o almisca e o âmbar, tá? Essa vibe de chiclete que começa a deixar de existir e demora um bom tempo ainda para poder deixar de existir completamente do perfume. O que não significa que seja uma má coisa, porque o Eron me entregou um resultado bem legal e eu não imaginava que ele fosse tão parecido com o 22 Vip Black. E até então eu conseguia ir por volta de 8 ou 9 horas de fixação, somando todas as suas etapas. Resultado, mais do que o suficiente. Por padrão, a Tera aposta na sua inclusão de matérias-primas de altíssima qualidade. E isso fica bem evidente ao usar o perfume Eron. Bom, é tão impressionante como que a empresa consegue, assim, trazer tanta qualidade e um perfume tão barato. E de fato, ele é um perfume próximo do 22 Vip Black. Coloca aí por volta de mais ou menos uns 85%, 90%, o que já é um resultado muito bom. Até porque a abertura, o desenvolvimento do 22 Vip Black, ele foge um pouco mais porque ele é um perfume mais complexo. Até porque a gente sabe, não tem como replicar todos os ingredientes, porque alguns deles são bem exclusivos e custam mais caro. O desempenho é um desempenho fantástico. Eu acho ele, assim, um baladeiro moderno. Para quem gosta de perfume ter essa pegada, vale bem a pena. O doce incomoda quem não curte doce como eu. Só no começo, depois o doce vai indo embora e o perfume cria uma vibe, assim, mais masculina. Bem mais ou menos na vibe do Boss Bottle Night, para quem gosta dele, só para ter um norte mesmo. E além do mais, é um eau de parfum, né? Não preciso falar muito sobre isso. A Tera costuma trabalhar sempre com essa concentração e aí fica fácil poder indicar. Logo, se você procura um perfume, um dupe do 22 Vip Black, mas acha ele caro, então quer economizar com dupe, essa é a melhor opção que eu conheço hoje no mercado. Não conheço tantas opções, mas o da Tera, ele é imbatível. Então, dito tudo isso, eu encerro esse vídeo por aqui e agradeço desde já a sua participação. E não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Um forte abraço, fiquem com Deus e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.